Cruz das almas, recanto formoso, terra forte, aprazível, feroz. A punjança da pátria nos lembra teu ardor de progresso e de paz. A punjança da pátria nos lembra teu ardor de progresso e de paz. Eu me orgulho de ti, Cruz das almas, pois teu nome nos lembra o madeiro. E vizinho do Brasil na Bahia, trouxe a pátria o sinal do cruzeiro. Município de Escol dos Primeiros, que rebrilham ao sol da Bahia. Teu sorriso de luz nos encanta, que internece de amor dia a dia. Teu sorriso de luz nos encanta, que internece de amor dia a dia. Eu me orgulho de ti, Cruz das almas, pois teu nome nos lembra o madeiro. Que vizinho do Brasil na Bahia, pois é a pátria o sinal do cruzeiro. Cruz das almas, torrão abençoado, que do viço das flores te enfeitas. Respondendo ao trabalho nos campos, com a riqueza de tuas colheitas. Respondendo ao trabalho nos campos, com a riqueza de tuas colheitas. Eu me orgulho de ti, Cruz das almas, pois teu nome nos lembra o madeiro. Que vizinho do Brasil na Bahia, trouxe ao pátria o sinal do cruzeiro. Cruz das almas, 120 anos. O melhor de sua história é o seu povo. Homenagem da Prefeitura de Cruz das Almas, Governo do Povo.